Um avião ficou oito dias no aeroporto de Varginha e foi interceptado pela Polícia Federal domingo, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sabe por quê? Ele estava em Varginha. Quando vi ele, ele foi interceptado pela Polícia Federal lá em Campo Grande. Dentro da aeronave, tinha mais de 460 quilos de cocaína. De acordo com a Polícia Federal, além da apreensão dessas drogas, o piloto foi detido após o avião ser escoltado por equipes da Força Aérea Brasileira e ser forçado a pousar no aeroporto de Campo Grande. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a aeronave já tinha sido detectada por não possuir plano de voo e fazer uma rota conhecida no tráfico de drogas. Entramos em contato com a administração do aeroporto de Varginha, que informou que o avião chegou na cidade no dia 11 de março. A aeronave teria saído de Jacaré-Paguá, no Rio de Janeiro, e passou por manutenção no sul de Minas, já que o aeroporto de Varginha tem uma oficina autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil. Ainda de acordo com a administração, após passar por reparo, a aeronave deixou o local na sexta-feira, com destino a Alfenas, também no sul de Minas. Entramos em contato com a Prefeitura de Alfenas, o responsável pelo aeroporto de lá, mas não tivemos um retorno. O caso segue em investigação pela Polícia Federal, hein? É isso que...